E vamos receber então a doutora Júlia Rabinovitch, sócia fundadora da Júlia Rabinovitch Advocacia Ambiental, mestre em Direito de Relações Sociais pela PUC de São Paulo. A doutora Juliana Gil é formada pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, especialista em Direito Ambiental pela PUC de São Paulo, colaboradora da Comissão do Meio Ambiente da OAB do Rio, membro da Diretoria da União Brasileira da Advocacia, da UBA, e sócia da área ambiental do Bichar Advogados. Eu vou abrir então a palavra. Doutoras, fiquem à vontade. Boa tarde. Bom, primeiro queria dizer que é um prazer estar aqui no Rio de Janeiro, na Emerge, agradecer a recepção na pessoa aqui da doutora Admara, dizer que eu estou muito feliz, que eu sou, morei 25 anos no Rio, estou há 8 em Minas, fiquei 8 em São Paulo, para completar a região sudeste só falta o Espírito Santo. Enfim, agradecer à doutora Cristiane, que proporcionou também que a gente fizesse esse lançamento aqui na Emerge. Agradecer minhas parceiras de artigo, Luciana Gil e a Patrícia Medanha. Agradecer minhas parceiras de coautoria aí no nosso livro, que, assim, é com muito orgulho que a gente está lançando ele hoje no Rio. Foi, assim, um esforço coletivo que valeu muito a pena, como já colocado aqui pela doutora Cristiane anteriormente. A gente vai tratar da Súmula 629, que, vou falar um pouquinho sobre o início, né, por que que os precedentes da Súmula 629, por que que ela surgiu. A Lei da Ação Civil Pública, no artigo 3º, ela fala que a ação civil poderá ter por objeto a condenação em dinheiro ou o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer. Então, nas ações civis por danos causados ao meio ambiente, o Ministério Público entrava com a ação e tinha muitos julgados que entendiam que esse ou obrigação, o objeto a condenação em dinheiro ou cumprimento de obrigação a fazer ou não fazer, dava uma ideia de alternância e não de adição. Ou seja, ou bem o poluidor, né, o degradador era condenado à reparação do dano ou à indenização por danos causados ao meio ambiente. Só que o que que acontece? A redação da Lei da Ação Civil Pública, ele não poderia ser analisado sozinho, né, isoladamente. Teria que haver aí uma análise integrativa, né, com todo o sistema legislativo, com a Política Nacional de Meio Ambiente, especialmente os artigos 4º e 14, né, e a previsão da Constituição Federal, no artigo 225, parágrafo 2º, que estabelecem, que tratam nos princípios da prevenção do usuário pagador, a teoria da reparação integral por danos causados ao meio ambiente, né, ou seja, quando um dano é causado ao meio ambiente, haveria necessidade de reparação integral àquele dano. E nem sempre, somente a recuperação, a reparação do dano, seria suficiente à reparação integral de todo aquele contexto que teria sido abalado por uma determinada atividade. O pressuposto para condenação, né, sempre lembrando, especialmente se a gente falar de responsabilidade civil, é o dano, a constatação efetiva do dano ambiental, não admite-se, né, a presunção de dano ambiental, deve haver um nexo causal entre a atividade e aquele dano efetivo para que a pessoa seja responsabilidade, seja responsabilizada. Normalmente, a gente vê aí, né, que pode ser pessoa física ou jurídica, e a Roberta aqui trouxe, né, uma inovação aqui de uma nova tese do Ministério Público, entendendo que, além da pessoa jurídica, os acionistas, pessoas físicas, podem ser corresponsabilizados se a gente entender que haveria aí uma solidariedade em razão da impossibilidade da identificação do verdadeiro causador daquele dano, né. Enfim, no meu modo de ver, é uma posição totalmente bizarra, porque para você desconsiderar a personalidade jurídica, tem que haver aí uma série de precedentes aí, né, verificação de fraude, enfim. Tem que ter o domínio do fato, né, o acionista, se fosse o controlador, que tinha o domínio do fato, de algum modo, em alguma perspectiva, até haveria uma lógica, né. Que aí tem a teoria da... Teoria menor. É, dá para ficar quieta. Sim, mas... É, o assunto é palpitante, né. É, isso. E uma coisa muito importante é que não se admite provas ilícitas, né, no processo, e o juiz, no nosso modo de ver, tem que decidir com base nas provas carreadas aos autos. É muito na linha disso que a doutora Admara falou, né, que a gente tem um inquérito civil que deveria preceder a ação civil pública, você já tem indícios de dano, já tem indícios de irregularidades que podem ser precedidos da propositura da ação civil pública. Então, pensando aí no histórico da súmula, até os idos de 2000, então havia obrigação alternativa pela interpretação literal do artigo 3º da lei da ação civil pública. Ou bem se reparava o dano ambiental, ou bem se pagava quando não havia possibilidade de reparação. Em 2005, houve a primeira mudança pelo RESP, né, 605.323 de 2005, de relatoria do ministro Teori Zavas, que não foi do Herman Benjamin, né, o que a gente, assim, até causa um pouco de estranheza às vezes, que baseado na teoria da reparação integral, o vocábulo OU, né, e pela interpretação sistemática da legislação que trata da proteção ambiental no Brasil, o vocábulo OU não poderia ser interpretado como excludente de uma obrigação de reparação integral. Independentemente do entendimento de 2005, especialmente o TJ de Minas Gerais, até 2011, entendia pela não cumulatividade, né, ou seja, a interpretação literal do artigo 3º da ação civil pública. Uma vez reparado o dano, não havia que se falar em indenização. Em 2011, o ministro Herman Benjamin, aí, né, a gente teve aí a consolidação do entendimento inicial do ministro Teori Zavascki de que poderia, sim, haver acumulatividade. E, nesse acórdão, né, paradigma do RESP 1180078 de Minas Gerais, ele incluiu alguns conceitos, alguns subtipos de danos ambientais que deveriam ser reparados, além da reparação, né, a suposta reparação ao status quo ante, que é uma reparação muito difícil de ser alcançada, ele tratou dos danos interinos ou intermediários, que já foi dito aqui anteriormente, que são aqueles danos que ocorrem entre o dano, a ocorrência do dano ambiental e a sua reparação, o dano residual ou que subsiste, inobstante os esforços de reparação, e o dano moral coletivo, que é o dano extra-patrimonial. E o ministro também, nesse mesmo acórdão, né, nesse mesmo entendimento, ele pondera que, apesar de todos esses danos que devem ser reparados, se houver a recuperação imediata e plena, não há que se falar em indenização. Então, isso traz um certo alívio para a gente, né, essa questão do momento de reparação do dano, ele é muito subjetivo, depende de prova, realmente, e é muito difícil de ser aferido. Então, por exemplo, a gente tem alguns casos práticos, uma carreta que tomba numa rodovia, em área de preservação permanente, né, na beira da rodovia, mas uma área totalmente já antropizada e que em duas horas é possível coletar todo aquele material que foi derramado na pista, tá? Então, você, houve remoção de solo, de solo já antropizado, já não estava mais, a gente não estava mais falando naquela área de preservação permanente, intocável, né? Então, nessas duas horas, há que se falar em dano interino a ser indenizável? Né? Então, assim, a gente vai entrar numa discussão aí que vai demandar uma prova técnica muito consistente para demonstrar que não, que não há que se falar em dano interino, porque a área já não era mais uma área intocada, já era uma área totalmente antropizada, era uma beira de rodovia, não passava nenhum curso d'água, foi feito a análise de solo e subterrânea, não houve infiltração, não deu tempo de haver infiltração, então, houve a reparação integral do dano mediante a retirada daquele solo que foi impactado, então, no nosso modo de ver, não haveria que se falar em dano interino, né? Mas você vê que tudo isso vai demandar uma prova técnica muito contundente, né? Outra situação é quando a gente tem uma situação de um dano com uma repercussão maior, então, a gente tem o dano, por exemplo, a Margarete chegou hoje falando aqui dos danos que os óleos, que a gente não sabe de onde vem, vem causando as praias do Nordeste brasileiro. Há 50 dias, aparentemente, vem havendo um depósito desse óleo nas praias do Nordeste. É uma situação em que o dano interino, ela está um pouco mais claro. Só que é o seguinte, a partir do momento, pelas reportagens que a gente lê, e aí eu não sei porque eu não sou técnica, teria que se analisar melhor, mas se você tem uma remoção de uma borra de óleo, que aparentemente tem uma consistência de chiclete. É um chiclete. É um chiclete. temperizado. O óleo, o óleo, ele tem, primeiro que foi uma distância fora da AJB, né? Que é a área de judicião brasileira, judicionais brasileiras, né? Então, além da zona econômica, com certeza, por conta da distribuição, pegou a corrente equatorial e fez essa distribuição. Nenhuma modela, por exemplo, os nossos empreendimentos, as nossas plataformas, elas são precedidas de modelagem de dispersão e o worst case scenario. Nada atingiria essa dimensão territorial, né? Então, ele é um óleo intemperizado, ele está, pelas análises que o SEMPS fez, que é o nosso laboratório de tecnologia, é um óleo que já está na água uns 40, 50 dias, então, tudo que é fração leve já evaporou. Então, ele fica tipo um chicletão mesmo, né? Então, ele não é, segundo os biólogos, disponível à absorção pela biota, né? Lógico, se a mancha atingir uma tartaruga, a tartaruga vai ficar com resquício de óleo, mas é diferente de outros, os óleos nacionais, que não teriam essa condição de permanência por tanto tempo, né? Tem uma série de peculiaridades, ainda vai dar muito estudo, muitas questões a serem levantadas. Pois é. Mas aí, aplicando essa situação que a gente está vivendo hoje, a nossa súmula aqui, né? Da possibilidade de cumulatividade. A partir do momento que a gente está vendo que é uma borra, que tem todas essas características químicas e físicas e biológicas que você está tratando, se a gente não conseguir visualizar uma tartaruga que morreu em razão daquela borra e que toda essa borra está sendo removida das praias, a partir do momento que houver reparação, né? A remoção integral, caberia dano interino? É uma questão. É uma questão, né? Que vai demandar prova técnica, no meu modo de ver, né? Caberia dano residual? Tudo vai depender de prova técnica. Então, assim, é possível acumulação, mas uma vez reparado o dano, não há que se falar em indenização no nosso entendimento, tá? A indenização seria a última das medidas, porque, assim, visando a preservação do meio ambiente, né? O ideal seria a reparação, a recuperação, a compensação e, por último, a indenização, né? Porque a indenização, ela, enfim, não necessariamente vai trazer aquele meio ambiente de volta. Então, a gente entende que a indenização realmente deve ser a última medida e a última penalidade a ser imposta em termos de responsabilidade civil por danos ao meio ambiente. Lu, você já vai pular, então, para as notas? Bom, você já acabou? Isso. Ah, não, só um posicionamento importante aqui, que em 2012, além daqueles subtipos de danos trazidos pelo ministro Hermann Benjamin, em 2012 ele também trata da mais-valia ecológica. Ou seja, daquela necessidade de indenização por um dano que foi causado por uma atividade econômica que se beneficiou economicamente daquele dano, que vai ser também uma outra discussão extremamente subjetiva, né? E que vai demandar prova para que incida a indenização por esse tipo de dano, né? Que seria o proveito econômico do agente com atividade ou empreendimento degradador. Então, madeira ou minério retirados ao arrepio da lei do imóvel, degradado, ou ainda, o benefício com o uso ilícito da área para fim agro-civil-pastoria ou turístico comercial. Seriam exemplos, né? De proveito econômico do agente com atividade ou empreendimento degradador. E aí, agora, eu passo a palavra para a Luciana, que vai tratar aí do histórico de elaboração propriamente da súmula, né? Isso. Vai tratar das notas taquegráficas. Isso. Isso. Isso.